Mas Matheus, eu sempre fui aluno ruim na escola. Será que dá pra ser aprovado em um concurso público, mesmo sendo um aluno ruim? Essa é uma pergunta muito comum que eu recebi de vários alunos, então resolvi fazer um vídeo pra te explicar como ajustar o seu caminho pra que você concorra em igualdade de condições, mesmo sendo um aluno ruim no ensino médio. Quero aproveitar também esse espaço pra colocar um trechinho de uma youtuber aí que eu vou lançar daqui a um tempo, quero ver se ela tem carisma ou não. Queria que vocês comentassem aí se ela leva jeito ou não. Fala a verdade, muito fofa, né? Não é porque é minha filha, mas é muito fofa. Mas retomando, eu sou o Matheus, esse canal Aprova Sim, voltado exclusivamente pra conteúdo de concurso público, e hoje eu vou tirar uma crença limitadora que pode estar atrapalhando nos seus estudos aí. Queria falar um pouquinho já antes de começar desse conceito de bom e de mau aluno. Muitos alunos são classificados como ruins no ensino médio, em decorrência das notas, em decorrência muito do comportamento, aliás, eu acho que o comportamento até influencia mais. Muitos professores classificam alunos que são quietos, que não faltam, entregam os trabalhos em dia como bons alunos, mas não necessariamente tem a ver com capacidade. O que eles estão avaliando é o aluno que dá menos trabalho pra eles. Mesmo em relação às notas, isso é muito relativo. Se você for analisar, as matérias do ensino médio, por exemplo, são muito chatas. São teorias, são coisas que você não vai aplicar na sua vida, ou alguém aí conseguiu utilizar a fórmula de Bhaskara depois que terminou o ensino médio. Mesmo a parte de literatura que a gente tem contato no ensino médio é muito difícil. É uma linguagem rebuscada, um português arcaico, que a gente não consegue se familiarizar e não se interessa. Aqueles livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Vidas Secas, Sargento de Milícias, são livros extremamente difíceis de serem lidos e que mais afastam os alunos da literatura do que aproximam. Então é muito difícil se interessar por essas matérias. São matérias chatas. Espero que a minha filha não ouça o que eu tô falando. Mas infelizmente é verdade. Isso acarreta com que muitos alunos depois se desinteressem, que era o meu caso, por exemplo, eu não gostava de estudar. O resultado qual foi? Notas baixas, no meu caso, uma reprovação e várias recuperações. Todo ano eu tinha que fazer recuperação. Na minha época, chamava Projeto Verão. E o Projeto Verão era a recuperação de final de ano. Eu não sei quem deu esse nome. Eu sei que hoje eu vejo, às vezes, alguma propaganda fitness. Projeto Verão 2018. Eu já lembro do meu Projeto Verão, que era a recuperação. Então já me dá um mostrar. O que eu quero te mostrar é que ser considerado bom aluno ou mau aluno não vai fazer diferença nenhuma. E você pode retomar sua vida tranquilamente. Você não precisa ficar a vida toda marcada com o estereótipo de mau aluno e que vai ter uma vida medíocre. Isso não faz sentido algum. Apesar de eu achar que não faz diferença, eu quero te ajudar a fazer alguns ajustes que provavelmente serão necessários. Muitos dos maus alunos no ensino médio e que levaram a escola aí meio que empurrando, como foi o meu caso, têm dificuldade com algumas matérias. Principalmente as matérias básicas, que são português e matemática. Se esse é o seu caso, antes mesmo de se aventurar com um concurso público, seria interessante você fazer um curso completo dessas matérias. Eu, na minha preparação, quando comecei a estudar para concurso, eu fiz um curso presencial de quatro meses só de português. E eu não tenho dúvida, não fosse esse curso, eu não teria conseguido as aprovações que eu tive depois. Se você já está estudando para algum edital, eu vou te pedir para fazer a seguinte relação. Depois que você fizer a prova e tiver o gabarito, você vai verificar quantas questões de português os primeiros colocados ou os aprovados tiveram. E quantas questões de português, aliás, português e matemática, se o seu concurso cair. E quantas questões de português e matemática você acertou. Se estiver muito distante, ao invés de já começar a emendar um concurso no outro, pare e faça um curso desse que eu falei. Faça um curso completo, e aí você começa a disputar em igualdade de condições. Eu estou dizendo isso porque eu tenho contato com inúmeros candidatos. E às vezes eles me mandam texto escrito, e eu vejo que tem muito erro de português, erro de concordância, e eu não falo julgando. Quem acompanha o canal sabe, eu era assim, eu escrevia muito errado, eu era praticamente analfabeto funcional. Então eu não estou julgando, eu estou dizendo que, se você não corrige isso, fica difícil você conseguir a aprovação. Esse hábito da leitura vai desenvolver a sua parte de interpretação, e também a parte de concentração. Talvez se você tem dificuldade de ficar várias horas estudando, está muito relacionado a você não ter o hábito de ler. Assim que você começa a ler, e se interessa por um livro, já aconteceu comigo depois, que antigamente eu quase não lia. Mas hoje eu às vezes consigo ficar três horas lendo um livro direto, porque me interessou muito o assunto. Então, depois quando você vai estudar, você também consegue ficar duas, três, quatro horas estudando, porque você já tem o hábito, você já está acostumado a ficar concentrado muito tempo. Portanto, era isso que eu tinha que passar para você. Não se preocupe se você foi um mau aluno, tem como você retomar isso agora. Dê esses passos que eu falei, vão te ajudar a encurtar o caminho rumo ao serviço público, que com certeza é o seu objetivo. Aproveito para dizer que eu fiz um artigo sobre esse tema, na descrição do vídeo tem um link. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal para receber as atualizações. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.